Olá, amigos e amigas do TN. Bom dia. Terça-feira, Bruna Maria, bom dia pra você. Bom dia, meu amigo. Ó, eu acho que esse mês tá correndo um pouquinho, não tá não? É, agora eu tô achando que tá passando rápido também. Eu tô achando. Já é dia 12 de dezembro hoje, né? Falta muito pouco pro Natal. Gente, sejam bem-vindos. Seu TN1 tá começando agora, 11 horas em ponto. Tem muito assunto importante pra gente abordar hoje. Vamos ver com as nossas equipes quais os destaques desta terça-feira. Roda aí. Dívida por conta de acidente de trânsito por pouco não acaba em morte. Aconteceu no final da tarde de segunda-feira aqui no bairro Camará na Serra. O resultado vocês vão ver daqui a pouco. Vídeos que circulam por redes sociais mostram um momento exato que traficantes tentavam dar um ataque a criminosos rivais no Morro do Macaco. Segundo a polícia, eles teriam sido afugentados por conta da presença de homens do Batalhão de Missões Especiais que haviam recebido uma denúncia anônima. Por conta dessa tentativa de ataque, a segurança nos morros foi reforçada. A gente vai acompanhar uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que teve o apoio do BOPE. Mas o objetivo foi prender grandes traficantes aqui do norte do estado. Traficantes esses conhecidos por esquartejar as vítimas. Uma dessas vítimas era um indígena lá de Aracruz. Os detalhes a gente traz daqui a pouco. Amigo e amiga do TN, confesso pra vocês, hoje eu tô igual pinto no lixo. Sabe por quê? Eu tô rodeado de brinquedos aqui, bonecos, carrinhos, coisas que eu gosto, né? Agora, por que eu tô com esse monte de brinquedo aqui? Daqui a pouquinho eu volto pra contar essa história super legal pra vocês. Combinado, Luciano. Até daqui a pouco. E olha, no retorno do TN1, a gente vai ver junto, hein? Briga de trânsito termina em tiro, gente. O autor dos disparos, um adolescente. Olha só essa imagem. Ezele sai com a arma em punho no meio da rua e atira no meio da rua. Já já os detalhes. Policiais do Espírito Santo e do Rio de Janeiro fazem operação no Complexo da Maré pra prender bandidos capixabas que estariam escondidos no local. Vamos mostrar também um acidente grave envolvendo dois carros que deixou duas pessoas mortas. E ainda tem o flagrante de um atropelamento de um gatinho. Olha aí o gatinho no meio da rua. A gente vai ver o momento em que esse gato é atropelado ali por um carro que tava dando a ré. Olha que tristeza. O motorista disse que foi sem querer. Já já a gente traz os detalhes. Pois é, a CPI de maus tratos animais já foi acionada. A gente tem isso e muito mais na edição de hoje. Não sai daí. Fica com a gente, espalha pra geral, que o nosso retorno é rapidinho. Agora 11 horas, 6 minutos, já vamos lá pra fora ao vivo conversar com a repórter Suzy Faria que está no local onde foi encontrado o corpo de um adolescente que estava sendo considerado desaparecido. Suzy, minha amiga, bom dia pra você. Por onde você tá? Eu estou, Bruna e Jorge, aqui em Vale dos Reis, também perto de Nova Campo Grande, onde o corpo de Kennedy Anderson dos Santos, de 18 anos, foi encontrado dentro desta mata aí. Lá dentro já estão os investigadores da DHPP, perícia criminal e também familiares do jovem. Ele teria sido sequestrado ontem por volta de 11 horas da manhã ali no bairro de Novo Horizonte quando saiu de Piranema, um bairro vizinho, para comprar cigarros. Desde essa data, desse horário, ninguém mais soube dele. A moto que ele usava, o capacete e até o celular foram deixados perto de uma escola. A família ficou apavorada, todos começaram a procurá-lo. Quando hoje pela manhã, os pais, os familiares acabaram sabendo, olha, que ele foi morto e deixado ali dentro desta mata, que fica pelo menos a uns 3 quilômetros, o Bruna e Jorge, distantes de onde ele morava, viu? Nós estamos esperando os investigadores terminarem o trabalho, a perícia também, para ter mais detalhes do que houve. Lá dentro está o pai do Kennedy. Os familiares não entendem por que ele foi morto. A irmã me contou que ele vinha recebendo ameaça só porque passava de um bairro para o outro. E quem supostamente dominava o outro bairro não queria que ele circulasse por ali. Foi comprar cigarro, acabou sendo pego. Jorge, Bruna? Suzy, você continua aí, porque como ela disse, os investigadores estão lá, tem parentes lá, você continua aí, porque eles podem sair a qualquer momento, mas a gente quer conversar com você também sobre um outro assunto, que você também apurou. Uma dívida após uma pequena batida no trânsito desencadeou, né, amigo, uma reação completamente desproporcional. O que aconteceu? Diz aí para a gente, Suzy. Coloca desproporcional nisso. Essa confusão toda começou dentro de um condomínio onde o autor da colisão e quem acabou levando prejuízo, por dizer assim, moram. Na verdade, o carro era do namorado da mãe desse adolescente. A dívida já corre aí há um mês. Foi uma batida num veículo ali na hora que ele manobrou dentro do estacionamento do condomínio e que gerou toda essa confusão. Por um mês, houve no dia uma conversa, disseram que tudo ia ser acertado, mas um mês se passou e isso não aconteceu. Aí esse jovem de 17 anos vai para a porta do Lava Jato, onde aquela pessoa que estava devendo a ele e ao namorado da mãe trabalha, e começa a discutir primeiro com o pai do rapaz. Você vai ver que tanto a mãe quanto o jovem estão ali na rua, a mãe um pouco mais exaltada, cobrando essa dívida. O jovem é um pouco mais parado ali na outra calçada. Quando de repente, Jorge, ele se enfurece, pega uma arma que estava na bolsa que ele usava, mete na cabeça do pai desse cara, ameaça o homem e depois muda de ideia. Sabe por quê? Ele vê o alvo se aproximando numa motocicleta e aí começa a atirar. A cena é desesperadora. O pai do rapaz nem sabe o que faz. A mãe observa tudo o que o filho faz com uma arma na mão. Pois bem, o alvo, que tem 35 anos, é dono desse Lava Jato, foi atingido na panturrilha e, por sorte, não foi um desastre maior, porque ele carregava na garupa uma funcionária do Lava Jato que não foi atingida. O homem foi para o hospital, passa bem, já está em casa, mas preferiu não conversar com a gente. Já o autor desses disparos acabou sendo preso ontem, ou melhor, apreendido, foi autuado por tentativa de homicídio e encaminhado ao centro de treagem de Riviana. O namorado da mãe e a mãe desse rapaz foram à delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. E tudo isso graças a uma ação bem rápida da Guarda Municipal da Serra. Viu, Jorge? Os investigadores estão começando a sair daqui, eles já foram lá, estão olhando aqui, mostrar para vocês aí que nós estamos ao vivo aqui, falando desse fato que aconteceu. E daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Jorge e Bruna. Mas peraí, Suzy, saíram com alguma coisa? Como é que está? O que você viu aí eles saindo aí? Olha, aparentemente eles não estão saindo com nada de evidências, mas assim que eu sair do ar, eu vou conversar com eles para saber o que aconteceu lá. Combinado, Suzy, daqui a pouquinho você volta. Olha, gente, um caminhão destruiu parte da mureta do Palácio Anchieta. Olha só essa imagem. O acidente aconteceu ontem à noite. O caminhão baú teria perdido o freio na descida da ladeira. O motorista não ficou ferido. Ele contou que iria fazer uma entrega na região, quando o desgovernado preferiu jogar o veículo contra a mureta e acertar outros veículos. Que perigo, hein? Olha, agora a gente fala de confrontos em morros da capital. E hoje, as imagens que circulam de traficantes armados em alguns bairros. Gente, seria uma tentativa de invasão. Vamos aí chamar a repórter Vanusa Santana, que vai contar para a gente mais detalhes desse caso, para a gente saber se essas imagens têm ligação com o caso de ontem. Né, Vanusa? Boa tarde para você. Ei, Bruna Maria, muito boa tarde. Boa tarde, Geórgias. Aos amigos do TN que nos acompanham de casa, tem ligação sim. A gente, na manhã de hoje, correu atrás dessa história. São imagens fortes que mostram aí homens armados. Entre eles ainda aparecem um homem que está com uma arma longa, possivelmente um fuzil. Eles circulam para uma região aqui da região de Itabuazeiro, identificada como Biquinha, segundo a polícia. É uma região com um registro intenso de tráfico de drogas ali. E aí, esses homens aparecem por volta das três horas da madrugada. Eles circulam de um lado para o outro e sempre na espreita. Eles chegam a olhar por cima de um muro e ali eles parecem procurar por algo ou alguém. Bem, essas imagens, como eu disse, foram registradas na madrugada de segunda-feira. Foi justamente o que culminou aí numa série de confrontos que aconteceram em morros vizinhos ao Morro do Macaco, onde está localizada essa região identificada como Biquinha. Logo depois dessas imagens aí, a polícia esteve no local e acabou afugentando, segundo homens do Batalhão de Missões Especiais. Eles haviam recebido a denúncia de que aconteceria um ataque ali no Morro do Macaco. A partir daí, eles foram para a região e acabaram afugentando os suspeitos que acabaram fugindo para outros morros. A polícia intensificou o policiamento nos morros e culminou aí com pelo menos dois confrontos registrados no Morro da Floresta e também no bairro da Penha, com um ferido e um homem que também foi atingido e acabou não resistindo aos ferimentos. Jorge, Bruna... Ô, Vanuz, a gente está vendo as imagens aí dessa ação e ontem também a gente mostrou, não é? A polícia fazendo um trabalho, recolhendo vários materiais, recolhendo armas, drogas. E, mais uma vez, a gente vê a ação na tentativa dos criminosos aí invadir o outro local, né? Como é que está o policiamento ali na região? Você disse que a polícia foi logo depois dessa ação e conseguiu fazer, né, abordar aí alguns suspeitos. Mas, no caso, eles estão agindo, né? Não tem aí um muro policial, uma situação que impeça que eles ajam dessa forma? Olha, ontem, a afirmação dos policiais do Batalhão de Missões Especiais e também do comandante da Polícia Militar Douglas Caos foi de que o policiamento, logo após essa tentativa de ataque, foi reforçado tanto no Morro do Macaco quanto no bairro da Penha, também no Morro da Floresta, todos eles em Vitória, localizados aqui na capital. Bem, a gente está aqui desde cedo, né, viemos mais cedo, flagramos aí viaturas passando pra lá e pra cá e, realmente, a gente percebe que o policiamento foi reforçado. A gente está aqui na principal avenida de Itabuazeiro, que dá acesso ao Morro do Macaco, onde está localizada essa região de Biquinha, que a gente acabou de citar, que, segundo a polícia, é uma região que tem um intenso tráfico de drogas. E a gente, de fato, viu pelo menos umas duas, três viaturas circulando pra lá e pra cá aqui na principal avenida do bairro Itabuazeiro. A gente também tem aí a informação que foi dada ontem numa coletiva de imprensa, né, pelo Douglas Caos, de que o policiamento, tanto no Morro da Floresta quanto também no bairro da Penha, permaneceriam intensificadas durante toda a tarde de ontem e também durante o dia de hoje. Jorge, tá certo, Vanusa, nós estamos por aqui, agora vamos seguir acompanhando que essas imagens são assustadoras. Demais. Imagina os moradores terem que lidar com isso ali, saindo da porta de casa e dar de cara com essa violência. Absurdo. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente, com essas informações, tá? E outros assuntos também, Vanusa. Até mais, minha amiga. Amigas e amigos do TN, a polícia Capixaba e o BOP do Rio de Janeiro fizeram hoje cedo uma mega operação no Complexo da Maré para prender criminosos capixabas. São cinco foragidos suspeitos de homicídios e tráfico de drogas. Aqui estão as fotos deles. Tainara Nascimento agora vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação que aconteceu. Bom dia pra você, Tain. Ei, bom dia, Jorge, Bruna, também amigo do TN. Essa operação vem chamando a atenção da polícia Capixaba, porque esses traficantes são muito perigosos aqui no norte do estado. Olha só, eles são conhecidos por um modo operante específico. Eles esquartejam e queimam as vítimas. Uma dessas vítimas são dois jovens, na verdade, de uma tribo indígena ali de Aracruz. E como ouveu o nosso estado, a gente fez essa repercussão, os jovens ficaram desaparecidos. Depois os restos mortais foram encontrados. Aí a polícia foi cruzando informações e chegou até essa quadrilha que atua especificamente no norte do estado. Mas estaria no Complexo da Maré, lá no Rio de Janeiro, como um acordo. Eles ficam lá como abrigo e o Complexo da Maré, os traficantes do Rio de Janeiro, podem, por exclusividade, vender arma e droga aqui para nossas facções capixabas. Quem explicou melhor toda a situação foi o Alexandre Ramalho, nosso secretário de Segurança Pública. Eu conversei com ele hoje pela manhã. Nós vamos conferir um trechinho da entrevista. Dos cinco, quatro são evadidos do sistema prisional. Também dos cinco, perfazem doze mandados de prisão. Eu estou falando de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, homicídios. Indivíduos extremamente violentos, indivíduos impetuosos, indivíduos que só enxergam matar pela frente. Existem relatos dessas características num desses indivíduos do grupo, de esquartejamento, de enterrar, de colocar fogo em corpo e mostra bem com quem que nós estamos lidando. Então, nós estamos falando de um trabalho de investigação muito importante, mas que explana para a sociedade capixaba como um todo a periculosidade desses indivíduos. E por isso que nós estamos aqui, para tentar cessar essa violência que, nesse caso específico, acomete o morte do Estado, mas que envolve sempre o tráfico de entorpecentes no Brasil e no Espírito Santo como um todo. Bem perigosos mesmo. Olha, Jorge e Bruna, um esclarecimento. Essa operação teve o objetivo de fazer essas prisões, mas não teve êxito. Então, eles ainda são procurados. Eu vou pedir para lembrar aí das imagens do rosto de cada um, porque eu vou falar que um é Fábio José de Araújo, outro Brian Lirion de Olindo, Atila Gonçalves Nunes, o Taru. Esse sim está envolvido na morte desses indígenas ali de Aracruz. E, por fim, temos também os outros dois, Leandro Martins de Araújo e Adair Fernandes da Silva. A gente também tem imagens aéreas aí do Complexo da Maré. A gente lembra que é uma região onde abriga muitos traficantes de diversos estados. É de difícil acesso para a própria polícia, por isso o BOPE atuou sozinho. A polícia capixaba teve participação, mas com informações, porque todo o território é de maior conhecimento dos policiais do Rio de Janeiro. Jorge e Bruna. Pois é, Tainara, só uma pergunta. Já tem algum resultado dessa operação? A gente sabe que a polícia está lá, juntamente com a polícia do Rio de Janeiro. Já tem algum resultado? Olha, Jorge, eu questionei o secretário, perguntei de armas. E ele falou o seguinte, o que foi apreendido são documentações, o tráfico local, com nomes de traficantes locais. Mas como o nosso estado tem interesses nesses cinco traficantes, a gente só vai contabilizar arma, droga, anotação, qualquer material ligado ao nosso estado. O demais resultado, o que foi apreendido, que cabe ao estado do Rio de Janeiro, ele vai deixar a cargo do BOPE. Mas a todo momento ele estava ali em reunião, saiu de uma, entrou em outra reunião com o BOPE. Eles estão se movimentando ali, pediu para a gente lembrar as imagens, porque caso alguém tenha informação, pode ser que eles sejam presos ainda hoje, Jorge. Combinado, Tainara. Você continua e a apuração daqui a pouquinho você está de volta. Obrigado aí pelas informações. Gente, teve acidente grave que interditou a BR-262. Duas pessoas morreram. A batida foi entre dois carros de passeio na altura de Marechal Floriano, na região serrana do estado. Testemunhas disseram que ao passar por uma curva, a picape preta teria derrapado em um óleo que estava ali derramado na pista. Desgovernado, o carro atingiu o outro veículo. Duas pessoas morreram no local, outras ficaram gravemente feridas. O trânsito chegou a ser interditado para o socorro das vítimas, que contou inclusive com o helicóptero do Notaer. Tristeza e acidente grave nas nossas estradas. Olha gente, Bruna Maria, vamos chegar aqui perto, porque Eduardo Pinheiro já está aqui, porque nessa época do ano, gente, o número de golpes aumenta, tá? O pessoal já se aproveita do clima do Natal. Olha a situação, né? Num mundo mais tranquilo, que está todo mundo aí, um pouco de paz, perto das famílias, para cometer crimes. E o WhatsApp é o principal canal. Tá aí, muita gente também, né, Eduardo, aproveitando para fazer as compras online. São vítimas fáceis aí, né? Bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia. Com certeza, né? Nesse final de ano, os golpistas intensificam os seus golpes, né? Um dos golpes mais comuns nesse período do ano também é o golpe do WhatsApp. WhatsApp. Existe um mito que as pessoas falam que cai no golpe quem quer. Eu não acredito nisso. Cai no golpe quem está desinformado. E o amigo do TN1 vai estar bem informado aqui e não vai cair nesse golpe do WhatsApp, que é praticado em duas modalidades. Nós trouxemos aqui um resumo. Vamos mostrar aqui agora. O primeiro golpe é a golpe do sequestro da conta do WhatsApp. Então nós temos que blindar a nossa conta para a gente não cair nesse golpe do sequestro da conta quando o criminoso toma de você a sua conta do WhatsApp. Seu WhatsApp fica mudo. É um desespero. É um desespero porque ele vai ter contato com todos os seus contatos, né? Seus parentes, seus amigos. Então é a capacidade dele estar provocando dano para os seus amigos, seus parentes, é muito grande. Você é a vítima preliminar, né? É a primeira vítima. E depois seus amigos, seus parentes são as segundas vítimas, né? Veja bem, o que você tem que fazer então para o cara não conseguir tomar de você a sua conta do WhatsApp? Ativar a verificação de duas etapas, né? Tem aqui o passo a passo, clica em configurações, conta, vai lá em confirmação duas etapas e ativar. Nós temos até um videozinho aqui que a gente pode estar mostrando, né? Preparamos um vídeo também para estar mostrando como que é esse passo a passo. Vai lá em configurações, vamos ali clicar em configurações, conta, é logo a primeira opção aí. E vamos ver ali embaixo a confirmação de duas etapas, aí você clica em ativar e vai pedir uma senha. Eu estava digitando a senha ali, mas ele bloqueia para não mostrar que eu estava digitando a senha. E é dessa forma que você cria uma senha. São duas etapas por quê? Quando você muda a sua conta de um aparelho, primeiro é um código que o WhatsApp irá fornecer. E o segundo código vai ser o código que você acabou de criar. Então você está aí blindando a sua conta do WhatsApp para que você não tenha a sua conta sequestrada por um golpista. Super simples, né, Eduardo? Passo a passo. Super simples e muito importante. E a maioria das pessoas não fazem isso, Jorge, Bruna, não fazem e ficam vulneráveis. A segunda dica é em relação à clonagem da conta. A clonagem do seu WhatsApp, o criminoso usa uma outra linha também, uma outra linha, e só usa a sua foto. E as pessoas costumam deixar a foto aberta para todos. Então quer dizer, o golpista vai lá na sua conta, toma a sua foto de você, copia a sua foto, coloca em um outro telefone, um outro aparelho e vai dar muito mais credibilidade ao golpe dele com uma foto que as pessoas já estão acostumadas. Então precisamos proteger a foto do perfil da nossa conta. Tem, sim. O que a gente vai fazer? Vai lá e clica primeiro em configurações, está ali. Depois vai em privacidade, fotos do perfil e onde estiver todos você muda para meus contatos. Preparamos um videozinho também para estar contextualizando isso. A gente vai ver o vídeo agora a seguir. Vai lá em privacidade, tem ali, ó, foto do perfil. Olha, repare que está em todos. Clique fotos do perfil, está em todos. Você vai para a segunda opção que é meus contatos. Somente os seus contatos, quem você já salvou, que vai ver a foto aí do seu perfil. Muita gente também deixa a foto vulnerável para golpistas. Quer dizer, só quem está na sua lista que vai poder ver a sua foto. Vai poder ver a sua foto e o criminoso não vai poder mais copiar a sua foto. Não vai dar muita credibilidade ao golpe dele na tentativa dele se passar por você perante parentes e amigos. Verdade. Perfeito, hein? Muito bom. Muito bom. Dicas importantíssimas para o ano inteiro, né? Sim, agora o ano inteiro. Os amigos não estão preparados aí, estão bem informados. Não vai cair mais naquela história que cai quem quer. Precisamos proteger o nosso suado dinheirinho. Com certeza. É verdade. É o suado. Obrigada, né? E não ter desespero, né? Porque quem já caiu no golpe do WhatsApp é um desesperador. É desesperador. E demora para recuperar a conta, tá? Demora para recuperar em torno de uma semana. Estando bem informado, não cai. Minha mãe, uma senhora de 80 anos, não caiu porque eu tinha alertado ela antes. Olha aí. Graças a Deus. Muito bom, Eduardo. Obrigada aí pelas dicas. Até semana que vem. Até a próxima semana. Valeu, amigo. Olha, gente, agora nós vamos conhecer... A gente já está dando um spoiler aqui atrás. Olha que legal. Quantos brinquedos lindos. Um brechó de brinquedos. E não é só coisa de criança, não, tá? Muitos adultos vão lá e se amarram no que vão encontrar no local. O Natal está chegando. Está aí uma ótima opção para você gastar menos, mas comprando brinquedos presentes de muita qualidade, né? Vamos conferir na reportagem? Luciano ali se amarrou. Vamos ver. Meu amigo, minha amiga, se você for mais velho ou mais velha, tira então essa criança que tem dentro de você, viu? A gente está no brechó dos brinquedos na casa da Viviane em Vitória. E tem coisa pra caramba aqui, viu? Eita nóis! E tem uma particularidade interessante, né? Isso aqui é para criança ou para adulto? Então, aqui a gente tem cliente criança e adulto porque nós temos muitos clientes colecionadores também. Adultos e crianças disputando feio por um boneco desse. Verdade, da disputa, porque a gente recebe muitos brinquedos que são raros. Por exemplo, esse Thor, ele é um boneco raro, né? Que aí ele tem um valor bem alto e aqui a gente consegue um valor diferenciado, né? Na venda dele. E tem mais um monte de coisa embaixo da estante. Vamos ver? Gente, ó, estão abrindo aqui tudo, pelo amor de Deus. Olha só esse boneco. Tem amigo meu que vende esse aqui e vai ficar doido da cabeça. Gente, gente, bora continuar, que tá ficando legal. E assim, as bonecas, como você falou, vão com cheirinho, né? Elas vão perfumadas, cheirosinhas. Vai tudo cheirosinho. E foi uma fragrância que foi criada exclusivamente pensando nas crianças com tudo que a gente queria passar, né? Fé, amor. Então, fiz um estudo. E assim, os pais adoram, pedem pra gente vender a fragrância, que ela é muito gostosinha. Tudo começou há pouco mais de um ano. Uma virada na vida pessoal dela fez com que ela mudasse o foco e passasse a trabalhar com brinquedos. Comecei a viver muito pra minha filha só. Então, acaba que você tenta compensar as outras coisas e aí vai comprando brinquedos, essas coisas, né? Fui conversar com uma amiga e ela falou pra mim que eu tinha que viver pra mim também. E aí, ela conversou comigo, falou que eu precisava desfazer de alguns brinquedos, não sei o quê. E eu falei, nossa, eu tô endividada e tal. Então, eu não vou doar esses brinquedos, não. Aí eu falei, vou vender. Ah, eu vou criar um brechó de brinquedos. E hoje, nossa amiga tá aí, ó, bombando. E muito do que ela faz tem uma pegada solidária também. Boa parte desses brinquedos vai pra instituições de trabalho social. E você quer saber como é que ela se sente? Bom, vamos deixar que a própria Viviane mesmo diga isso. Eu fico muito emocionada porque... Que eu falo que o brinquedos olha muito mais do que um comércio. Ver, assim, pessoas que são da periferia, principalmente, que têm o sonho de ter uma bebê reborn, né? Mas que no mercado convencional não poderia comprar. E aqui compra um bebê desse, em perfeito estado, que dá pra brincar muito. Isso pra mim não tem preço. Eu falo que não existe moeda monetária que pague isso, sabe? Então, é muito gratificante pra mim e o meu trabalho. Olha, gente, que maravilha, hein? Muito bacana. E brinquedo é caro, né? Você vai num brechó de brinquedo, compra mais baratinho, gente. Vamos aproveitar, ó. Ficou interessado? Vai lá no Instagram. Arroba brinque.show Arroba brinque.show Consumo consciente. Muito bom. Agora, 11 horas e 29 minutos. Já bota aí na tela imagens angustiantes. O gatinho, gente, que vai aparecer pra vocês aí, ó, branquinho, tava na rua, caminhando tranquilamente. Um carro aparece aí no vídeo, dando ré, e atropela o animal. Passa por cima dele. Tá? A imagem é muito forte. O carro, depois, passa novamente por cima do animal. Que absurdo. Tá? E depois ele vai embora. A gente tá vendo que tá se mexendo ali o animal, né? Ele tenta buscar algum socorro depois. Triste isso. Depois disso, o motorista vai embora, tá? Enquanto o bichinho fica ali agonizando na rua. Esse caso aconteceu no bairro São Vicente, em Colatina. O motorista foi localizado, mas não foi conduzido, porque ele tava fora do flagrante. Bom, pra polícia, ele justificou que não viu o animal. Estranho, né? Passar duas vezes ali por cima do animal, de ré e de frente depois, é muita falta de atenção. Não, se foi isso mesmo. Mas, não prestar socorro, né? É triste demais a gente pensar que o gatinho ficou ali, ó, agonizando depois disso que aconteceu. Que imagem forte, né? É, a CPI de maus-tratos de animais já recebeu esse vídeo agora cedo. Tá apurando a situação, mandou pro norte do estado, onde tem equipes também que verificam. E já está apurando esse caso. Isso aí. Porque realmente se repete essa cena de atropelamento de animais em Rua Marroca, nem é movimentado. Exatamente, a gente segue acompanhando também, né? É. Ô, gente, olha só, agora atenção, porque o TN vai fazer um alerta de saúde. Ontem a gente mostrou o caso da empresária que denunciou um médico depois de uma consulta ginecológica. Além da demora pra coletar o material, o médico ficou 15 minutos coletando o material e quando retirou o aparelho, disse que o exame não tinha terminado. E não foi só isso. É, dentre outras coisas que essa moça relatou, né, durante a entrevista. Vamos chamar a repórter Tainara Nascimento de volta aqui com a gente. Tainara está com o presidente da Sociedade de Ginecologia do Estado e vai dizer pra gente, pra saber qual o procedimento padrão, né, pro exame ginecológico. É uma informação extremamente importante, é uma orientação muito importante também. Né, Tainara? É com você. Exato, Bruna. A doutora aqui é vice-presidente, na verdade, tá, Bruna? É Karen Roça, é isso mesmo? Doutora, já estava explicando aqui pra mim um pouco. Porque tem todo o procedimento. Bom dia, doutora. Obrigada por esclarecer pra gente. Doutora, dá aquele parâmetro inicial, esclarecendo as mulheres. O que precisa ser feito durante a consulta? Então, numa consulta com ginecologista, seja ele homem ou mulher, o mais importante é que a paciente entre no consultório com o acompanhante que ela deseja. Seja o esposo ou a esposa, ou a mãe, ou irmão, ou amiga, tá? Ela vai ser bem recebida, vai ser acolhida, né? Vamos ser feitas as entrevistas sobre o problema dela, né? Essa paciente, ela vem buscar a gente porque ela tem um vínculo de confiança. Esse acompanhante, ele pode sim entrar na sala de exame, né? Eu já tenho aqui no meu consultório uma porta que eu entreabro, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você pode mostrar, doutora? Mas aí você já me fala o seguinte, se a paciente não trouxe alguém de confiança, um familiar, ela pode exigir a presença de uma enfermeira, por exemplo? Aí me mostra onde ela fica aqui mais ou menos. Então, na verdade, essa porta entre aberto o acompanhante, ele pode ficar sentado aqui, né? Ou ele pode sentar ao lado da mesa de exame, certo? E onde próximo à cabeça da paciente. A gente sempre cobrindo a paciente, deixando a parte da genitália voltada por uma área mais privada, né? E orientar, explicar pra ela antes como vai ser feito o exame físico, né? Através de moldes, dizer como vai ser colhido o preventivo, como vai ser examinada as mamas, que vai ser exposta, vai ser tocada. E, principalmente, ao acompanhante, que é a pessoa de confiança dela. Joia, doutora. Mas só pra gente explicar o que aconteceu com essa empresária, vamos contextualizar com um trechinho da reportagem que ela deu pra gente ontem. Vamos conferir. Ele começou com as perguntas normais, rotineiras, de um exame de preventivo. E até que ele chegou na pergunta, quando é que você deu o seu b... Eu estranhei na mesma hora, eu continuei questionando ele por que ele estava perguntando aquilo. E ele continuou insistindo por mais umas quatro vezes. E eu continuei falando, doutor, não estou entendendo a sua pergunta. Eu retornei, eu vi uma enfermeira, eu imediatamente fui nela, porque eu estava me sentindo insegura, e perguntei várias vezes a ela se ela me acompanharia, se ela ficaria bem perto do médico, se ela veria tudo o que ele faria, porque eu estava com medo dele fazer alguma coisa comigo. Quando eu deitei na maca, ela falou, doutor, ela está pronta. E foi quando ele começou a falar, acho que vou contratar ela. E aí a enfermeira perguntou, quem? Aí ele, a paciente. Aí a enfermeira riu e falou, para quê? Aí ele, para a minha boate, para ela subir e descer no pau e rebolar. E continuou falando com ela, sabe aquele pau? Sobe, desce, rebola? Ela é boa nisso. Eu fiquei meio em choque, mas continuei o exame. E ele já estava perto de mim. Foi quando ele começou a fazer o apalpamento dos seios, à procura de nódulos, normal, de um preventivo. Mas ele, na mesma hora, ele também ficava arrastando a mão no meu mamilo. E aí ele falou assim, não está saindo leite. E aí eu fiquei muito brava e eu respondi muito grossa para ele, não vai sair, eu não tenho filho pequeno. Eu não tenho filho que mama. E aí ele foi, chegou bem perto de mim e falou assim, mas eu conheço gente que mama. e tem 18 anos. Mama no peito da mamãe. Ele falou desse jeito, na frente da enfermeira. Pois é, né? Absurdo. Eu vou justamente finalizar aqui com a doutora, falando dessas perguntas, doutoras. Perguntas e comentários, às vezes, invasivos. E a gente pode julgar desnecessários. Até que ponto, até que pergunta invasiva você pode fazer a cunho médico, que de fato importa para a medicina? É, as perguntas relacionadas à sexualidade da mulher, elas podem ser feitas sim. Você perguntar a idade da primeira menstruação, quando foi a primeira relação, sempre teve o cuidado, né? Às vezes, quando ela está com uma acompanhante, de sentir até quando você pode invadir essa privacidade, já que ela te escolheu como pessoa de confiança. Mas nunca usar termos de baixo calão, nunca usar tipos de julgamentos para essa paciente. A gente está aqui para acolher, mostrar para ela o que pode ser feito para ela e junto com ela escolher a melhor opção para o tratamento. De forma nenhuma, julgar ou usar palavras de baixo calão. Você tem na sua frente uma paciente que te escolheu como um conselheiro e não uma amiga informal que você vai ficar tocando nem usando palavreados que você usa no seu dia a dia. É só retornar para o estúdio, doutora, porque eu acho que o Jorge tem mais uma dúvida. Jorge? Ô, Tainara, muitas mulheres mandaram mensagens para a gente fazendo a pergunta em relação ao que aconteceu com essa empresária. Gostaria de perguntar para a vice-presidente da associação o seguinte, a mulher, o ginecologista ou a ginecologista pode fazer o exame de toque anal se a mulher não tiver nenhuma reclamação? Ok. Eu vou questionar a doutora. O Jorge está perguntando o médico, o ginecologista pode fazer o exame de toque anal se a mulher não tiver nenhuma queixa ou se ela sentir dor. Ele pode fazer isso? A gente, nós damos aula na Universidade Federal do Espírito Santo e a gente sempre orienta o aluno como proceder esse tipo de exame. Sim, o toque retal pode ser feito até em pacientes que nunca tiveram atividade sexual, mas em algumas indicações com a orientação da paciente, do acompanhante, da importância, porque no toque retal a gente sente algumas alterações atrás do útero que em alguns momentos não são identificadas em outro exame, ou vem ressonâncias, ultrassonografias normais, por exemplo, uma endometriose. mas aí você orienta a paciente a importância de se fazer, né? Que muitas vezes em pacientes que já tem relação, o exame ginecológico é tão doloroso que muitas vezes você tem informações no toque retal ou até mesmo pacientes oncológicos, então ele está dentro da nossa classe de exame, sim, tá? Tá, joia, doutora. Muito obrigada. O Jorge esclareceu agora em aqui outras mulheres estão compartilhando com a gente experiências, mandando mensagem, dúvidas, a gente também se mostra solícito, né, Jorge e Bruna, para esclarecer futuramente e a gente agradece a doutora Karim Rossi. Muito obrigada também, e é importante o que a doutora disse que você, mulher, leve um acompanhante, isso, leve um acompanhante de caso, um parente para todos os exames porque essa mulher estava com uma enfermeira, gente. Tá, ali dentro, né, do consultório. Isso tudo aconteceu também com a presença de uma enfermeira ali dentro. Que deixa a gente mais chocada ainda, né? Muito bom a gente ouvir essas orientações aí da vice-presidente. Obrigada pelas informações, Tainara, qualquer novidade, a gente volta aqui a conversar com você. É importante ressaltar que o médico foi afastado e o caso já está sendo investigado. foi afastado. Gente, é o seguinte, a CPI que apura maus tratos a animais divulgou imagens que mostram como que a cachorrinha Nala fugiu da clínica veterinária em Cariacica. Vocês lembram, né, a gente trouxe, está acompanhando esse caso. Ontem à noite, a CPI que é presidida pela deputada Janete de Sá ouviu as estruturas da cabela e exibiu essas imagens aí internas da clínica do momento em que a cachorra consegue fugir. Como a gente mostrou, né, a gente está vendo aí a veterinária que estava atendendo a Nala, estava sozinha ali dentro na noite da fuga, sem apoio no trabalho, sem ninguém para controlar a recepção. E a gente observa que a Nala vai justamente ali em direção à porta que dá acesso à rua. A porta de saída teria trava e acabou ficando entreaberta aí por algum motivo. Por isso, a cadela que estava visivelmente ali agitada, né, normalmente alguns cachorros ficam agitados mesmo no momento de fazer exame desse atendimento, ela acabou conseguindo fugir, escapou ali das mãos da médica veterinária, correu e conseguiu fugir. A gente percebe que ela fica desesperada veterinária, ela sai, vai para a rua atrás da Nala, chega até ali a calçada, mas não consegue alcançar o animal. Esse é o momento aí em que elas chegam na clínica, né, Bruno? Eles chegam na clínica para deixar a Nala e vão embora. E logo depois recebem a notícia da fuga, dez minutos depois liga, dez minutos reclamam e depois a Nala foi encontrada morta, atropelada na BR. Isso aí, a deputada Janete de Sá ficou indignada com a situação e afirmou que a clínica veterinária não tinha alvará de funcionamento. Vamos acompanhar agora um pouco mais de detalhes sobre como é que foi a CPI dos maus tratos a respeito desse assunto. Roda aí. A veterinária cuidava de Nala dentro da clínica quando ela conseguiu se soltar e correr. Uma câmera de vídeo monitoramento flagrou o ocorrido. Nala correu e conseguiu sair pela porta da frente. A veterinária se desespera e tenta correr atrás de Nala. Ela vai até a calçada mas não consegue alcançar o animal. O vídeo não mostra mas depois de fugir Nala foi atropelada e morta da BR-262. Em outra gravação é possível ver o momento em que as tutoras de Nala chegam com ela já morta no colo. Nala é colocada em cima do balcão na recepção da clínica. O animal estava no local para tratar uma intoxicação alimentar. Samila conversou com o TN. Ela não se conforma com o que aconteceu. Ela deu o remédio e colocou elas no soro e falou que ela tinha que ficar internada em observação. Ela deixou o telefone e falou bem assim qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato com a gente em qualquer horário que eu vou dar as respostas. Aí por volta de nove horas a gente mandou o WhatsApp para elas eles não responderam. Aí a gente resolveu ligar. Aí passou uns quinze minutinhos ela ligou falando que a Nala havia fugido e que ela precisava da ajuda da gente urgente para ajudar a procurar a Nala. Aí a gente foi para a BR retiramos o corpinho da Nala que estava lá toda amassada e levamos para ela. Eu falei assim vamos levar e colocar ela na clínica na bancada porque a gente deixou ela lá e estava na responsabilidade deles até seis horas. A gente pagou por eles cuidar do nosso cachorro e a gente não fizeram nem o mínimo de procurar. Ontem as dutoras de Nala foram ouvidas pela CPI dos maus tratos na Assembleia Legislativa. Ficou constatado que a veterinária estava sozinha no momento do ocorrido e a clínica não tinha alvará de funcionamento. A deputada Janete de Sá presidente da CPI vai solicitar o fechamento da clínica. Olha Bruna realmente a CPI está apurando já ouviu e hoje cedo nós ligamos para a clínica novamente pedimos um posicionamento do dono da clínica desde a semana passada nós estamos tentando falar com ele ele estava de viagem mas já retornou e eu mesmo liguei pedi para falar a atendente falou que ele tinha acabado de entrar para fazer uma consulta e nós estamos aqui disponíveis para ouvi-lo. Com certeza. E assim como a CPI também vai ouvi-lo mas a gente quer uma posição do dono da clínica estamos abertos aqui. Com certeza estamos aguardando agora onze horas quarenta e três minutos nosso amigo está chegando e aí meu amigo ficou linda de rosa e você sempre muito elegante eu vou te contar estamos chegando junto com o seu tupete você vai ver olha estou aguardando o momento com esse tupete vai ser o momento vai ser o momento daqui a pouquinho vocês voltam fechou deixa comigo espirito santo onze quarenta e três o tn continua até as duas da tarde com muita informação fecha com o camarão fecha comigo que eu estou fechado contigo vai aqui ó a gente começa com muita informação porque aqui é notícia do começo ao fim minha gente preste atenção eu já vou chamar a nossa delegada já vou chamar a nossa delegada porque ela tem notícia de uma morte lá em Cariacica e vai trazer informações a nossa Suzy já está na tela mas já mostra pra mim aí esse local por favor que você está Suzy porque é um local de mata um local como a gente está acompanhando ali onde aparentemente parece que não tem residência não tem nenhuma propriedade o que que aconteceu aí nesse local hein delegada bom dia pra você bom dia Douglas nós estamos aqui em Vale dos Reis desse lado você vê que tem algumas casas sim agora aonde o corpo do rapaz foi encontrado do Kennedy Anderson dos Santos de 18 anos de idade foi dentro dessa mata os familiares dele o pai dele ainda está lá dentro os investigadores já saíram a perícia já foi embora espera agora só o transporte de cadáveres o Rabecão pra poder levá-lo até o DML e Douglas tudo isso começou ontem por volta das 11 horas da manhã quando esse rapaz o Kennedy que trabalha num lava jato junto com o cunhado dele de acordo com os familiares saiu pra comprar cigarro e passou por bairros que ele não deveria ter ido de acordo com familiares ele teria passado ali por Novo Horizonte pelo bairro Operário e ele já tinha sido advertido pelo pessoal do tráfico que não era pra passar lá sabe aquela coisinha meio boba de que se você é de um bairro não pode ir pro outro e ele acabou indo estava de moto ele foi pego sequestrado colocado em um veículo trazido pra dentro dessa mata e de acordo com as informações da perícia e também dos investigadores do DHPP ele foi morto com três tiros no peito e um tiro na cabeça dentro desse local a família ontem passou o tempo todo procurando por ele até que receberam uma ligação que era pra vir pra essa mata que iriam encontrá-lo como já era muito tarde da noite ninguém se arriscou hoje os familiares liderados aí pelo pai do Kennedy veio fazer essa busca aqui numa trilha e acabaram encontrando o corpo dele a família o Douglas passou por momentos difíceis viu porque o comentário que surgiu por aqui é que ele teria sido muito judiado entre ter sido retalhado colocado fogo espancado eles passaram horas muito muito muita tensão muita apreensão até o dia de hoje ontem parece que moradores aqui do local chegaram a ouvir um tiro mas ainda não conseguimos descobrir que horas foi isso se foi a tarde ou se foi a noite o que determinaria o momento em que ele foi assassinado aqui no local então ó eu vou pedir o Alex pra mostrar tem os policiais ali na estradinha estão esperando aí o Rabecão pra poder fazer a retirada do corpo do Kennedy aqui de dentro dessa mata Douglas olha só a Suzy tá com a gente ô Suzy claro sem mostrar o corpo né você consegue mostrar pra gente aonde que esse corpo tá aí pelas imagens do nosso Alex que tá acompanhando você aí o corpo desse rapaz continua vou mostrar pra você ó tá aí então não tá lá dentro vamos tentar passar aqui tá difícil porque é um pasto aqui Douglas tem muito murundu o Alex às vezes pode não ver se ele cair vocês não se importam não cuidado aí Alex pelo amor de Deus porque o corpo do jovem tá aí ó no meio dessa mata e como é que localizar esse corpo Suzy aí no meio dessa mata hein minha delegada olha o pai veio buscar porque falaram que era numa mata que ficava entre Nova Campo Grande e Vale dos Reis aí ele veio foi passando por uma trilha caramba ao caminhar por essa trilha encontrou é aqui dentro desse mato a gente só não vai se aproximar porque como você tá vendo é uma mata fechada a gente não tem condições de ir até porque temos receio do nosso sinal de vivo cair mas é dentro dessa mata aí que o Alex tá mostrando não até porque né o local precisa ser preservado né a nossa delegada entende muito mais do que eu o local precisa ser preservado mas o corpo desse jovem permanece aí nessa mata a polícia militar tá lá na estrada de terra batida o nosso Alex trazendo a informação qual é o sobrenome do Alex que tem o Aguiar grande Alex Aguiar Aguiar trazendo pra gente Alex Aguiar trazendo pra gente as imagens ao vivo dessa mata olha só que doideira a nossa Suzy vai confirmando pra gente hein Suzy o pai o pai desse rapaz o pai desse rapaz recebeu a informação de que o corpo desse jovem que estava desaparecido porque a família já tava desesperada a família já tava desesperada com o sumiço desse rapaz e aí o pai teria recebido a informação que o corpo dele tava aí nessa mata né Suzy exatamente nessa mata fechada e o que que os familiares fizeram junto com a polícia eles vieram aqui pra mata foram procurar esse o Kennedy fizeram uma varredura nessa área até que infelizmente o pai acabou encontrando o filho aqui localizando ele morto como eu falei de uma forma cruel né quatro tiros sendo três no peito e um na cabeça o pai tá lá dentro a gente não vai se aproximar até pra preservar aí o fato dessa situação desagradável né com certeza ó você que tá chegando agora no nosso Tribuna Notícias primeira edição a nossa Suzy Faria a nossa delegada trazendo a informação pra gente ao vivo do corpo de um jovem que estava desaparecido o corpo desse adolescente desse jovem foi localizado no meio dessa mata lá em Cariacica o local está sendo preservado a Suzy tá acompanhando tudo isso de longe existe uma viatura da polícia militar lá na estrada e Suzy quando o Rabecão chegar aí você por favor chame a gente novamente pra que a gente possa mostrar todo o trabalho da perícia aí no local tá bom? tá pode deixar Douglas a gente entra em contato com vocês com certeza avise a gente daqui a pouquinho a nossa Suzy volta trazendo a polícia militar lá ó a polícia militar tá no local portanto fazendo ali a preservação da região e existem familiares aí no local Suzy porque a gente percebeu uma movimentação de algumas pessoas ali no meio da mata quando o Alex estava mostrando pra gente os familiares estão aí? estão sim é uma tia é o pai estão todos aqui esperando o Rabecão chegar pra poder levar o Kennedy até o DML então a gente não vai se aproximar exatamente por aquilo que eu falei com você que é uma questão de respeito aos familiares porque não deve ser nada agradável né? a gente entrar ali e o pai que deve estar bastante abalado com tudo que passou e como eu falei pra você Douglas é muita conversa desencontrada sobre o que de fato aconteceu claro olha a Suzy continua lá daqui a pouquinho ela volta atualizando esse caso o Rabecão deve chegar no local e a qualquer momento ela volta trazendo mais informações força pra essa família que Deus abençoe possa né? dar força pra superar esse momento obrigado hein delegada Espírito Santo olha só a guerra pelo controle do tráfico de drogas ganha mais um capítulo traficantes armados circulando livremente pelo bairro da capital olha a ousadia da rapaziada olha a ousadia dessa turma a rapaziada trepada no berro andando armada tentando dar ataque tocando terror veja ali ó o relógio marcando aproximadamente três horas da manhã e os caras ali no berro na arma metendo tiro dando ataque em gangue rival essa é a realidade de algumas comunidades da grande vitória infelizmente Vanusa Santana tá comigo é a nossa investigadora aqui a gente tem a delegada e tem agora a nossa investigadora minha querida minha querida Vanusa Santana vai trazer informações pra gente onde é que essas imagens foram registradas hein ô Vanusa bom dia ei Douglas muito bom dia segundo a polícia essas imagens foram registradas durante a madrugada dessa segunda-feira numa região identificada como Biquinha fica aqui na região da grande Taboazeiro mais precisamente no Morro do Macaco aconteceu durante a madrugada mas esse ataque não ocorreu porque policiais do batalhão de missões especiais que já haviam recebido a denúncia de que eles estariam ali nessa região pra cometer o ataque eles se deslocaram até o alto do morro e assim conseguiram impedir que esse ataque acontecesse mas por conta disso né vários confrontos foram registrados em murros vizinhos entre a polícia e também bandidos a gente pela manhã veio atrás dessa história ficamos aqui né durante toda a manhã acompanhando o vem e vai de policiais porque o policiamento foi reforçado e vocês de casa agora acompanham a reportagem que a gente preparou pra vocês passam das três da madrugada um homem de moto circula na rua ele vai volta de repente um homem aparece com um fuzil na mão ele corre na sequência outros suspeitos também armados surgem cada um corre pra um canto dois deles vão em direção a um terreno murado enquanto outros se espreitam entre carros e vielas os dois criminosos parecem procurar por alguém como não encontram nada os dois avançam correm em direção ao interior do bairro as imagens foram registradas na madrugada dessa segunda-feira numa região conhecida como Biquinha que fica aqui em Taboazeiro Vitória os homens que aparecem no vídeo segundo a polícia estariam no local para cometer um ataque eles teriam sido afugentados por policiais do batalhão de missões especiais que depois de receberem uma denúncia vieram ao local desde então o policiamento tanto no Morro do Macaco como em Morros Vizinhos foi reforçado durante as operações dois confrontos entre a polícia militar e traficantes foram registrados o primeiro aconteceu no Morro da Floresta policiais do batalhão de missões especiais foram recebidos a tiros no confronto um suspeito foi baleado e morreu pouco tempo depois um novo confronto aconteceu dessa vez no bairro da Penha também em Vitória um criminoso ficou ferido nas duas comunidades pelo menos sete pessoas acabaram presas segundo o comandante geral da polícia militar as comunidades dos bairros da Penha e Morro do Macaco estão em conflito a polícia militar continuará dentro dessas duas comunidades evitando esses ataques prendendo esses indivíduos até que eles aprendam pela força do Estado que esse tipo de ação contra as comunidades não será tolerada no bairro da Penha uma importante liderança do tráfico de drogas local foi detida ele teria ligação com o traficante mais procurado do Espírito Santo o Marujo pois é a gente está desde cedo aqui na principal avenida de Itabuazeiro o clima que hoje Douglas é um clima mais tranquilo diferente de ontem vamos inclusive abordados agora a pouco por uma senhora que é moradora aqui ela veio nos relatar perguntar como é que está hoje o que vocês estão sentindo a gente está sentindo que o clima está mais ameno realmente agora a pouco a gente viu várias viaturas passando para lá e para cá realmente dá para sentir que é o policiamento aqui pelo menos na parte baixa do bairro que é Itabuazeiro é forçado a gente vê de fato policiais circulando para lá e para cá aqui é um local Douglas que tem muito comércio e algumas casas mais lá para dentro do bairro a gente vê mais comércios mais lojas supermercados e todos abertos funcionando normalmente então o clima está realmente bem tranquilo diferente do que foi registrado ontem quando houve esse confronto no Morro da Floresta que não é aqui muito perto mas os policiais haviam estado já no Morro do Macaco tiveram lá em cima e aí houve um intenso tiroteio também Douglas veja você que está acompanhando o nosso Tribuna Notícias veja se você consegue reconhecer essa rapaziada que aparece no vídeo é denúncia para a polícia via 181 ontem o comandante da nossa polícia militar né o coronel o comandante o coronel Douglas Carlos trouxe para a gente aqui a importância de você denunciar então denuncie sabe por quê? porque a gente quer ver essa rapaziada aqui ó atrás das grades a gente quer ver essa rapaziada pagando pelos crimes a gente quer ver o cidadão de bem do Morro do Macaco do Morro da Fonte Grande do Morro do Raio que o parta a gente quer ver o povo vivendo com tranquilidade e vivendo com segurança é por isso que a gente mostra essa realidade a gente está acompanhando aí as imagens né essa aí é uma imagem ao vivo né essa aí é a imagem ao vivo veja que a população tenta voltar a sua rotina tenta viver tranquilamente porque é assim que a população tem que fazer acontece um ataque de gangue rival acontece ali um confronto com a polícia no dia seguinte a população tem que viver o comércio tem que abrir suas portas e é assim que o capixaba aqui na capital vai vivendo infelizmente com esse tipo de cena que a gente está vendo ali de criminosos armados no meio da rua senta a dedada no 181 e denuncie para a polícia obrigado a nossa investigadora obrigado a nossa querida Vanusa Santana que a qualquer momento está de volta atualizando e trazendo mais informações Minha gente a polícia capixaba está no Rio de Janeiro numa grande operação com a polícia carioca para prender criminosos aqui do Espírito Santo que estavam malocados a turma estava escondida lá no complexo da Maré no Rio são bandidos perigosos e segundo a polícia bastante violentos cadê a menina da treta? cadê a menina da treta? Tainara Nascimento está com a gente acompanhando essa história e traz as informações diga lá Tai bom dia Bom dia Douglas pois é mas eles ainda estão malocados lá a gente está acompanhando a superação a polícia capixaba ainda está ali no território no complexo da Maré que a gente lembra que não é qualquer complexo e os criminosos como você disse são bem perigosos a gente preparou uma reportagem nós vamos conferir para a gente entender melhor essa situação a operação a operação começou ainda cedo por volta das 5 da manhã no complexo da Maré um dos locais que mais abriga traficantes no Rio de Janeiro não é só esse grupo o nível de relacionamento deles para na questão deles receberem a guarida para ficarem aqui na comunidade e assim como no complexo da Maré existem outras comunidades que estão abrigando criminosos não só do Espírito Santo mas de grande parte do Brasil que vem se refugiar no Rio de Janeiro em contrapartida eles trocam a compra da droga e da arma que é remetida para o Espírito Santo para a venda da droga e para esse conflito diário que a gente tem assistido nas comunidades os procurados são Fábio José de Araújo conhecido como Binha e foragido do sistema prisional desde o ano passado Brian Lírio de Olindo com 5 mandados de prisão em aberto e Atila Gonçalves Nunes conhecido como Taru os alvos são suspeitos de execuções seguidas de esquartejamento e ocultação de cadáveres mas Taru estaria envolvido no desaparecimento de dois jovens de uma aldeia indígena em Aracruz as vítimas foram Grégory Felipe e Silas Nunes que desapareceram em agosto deste ano ambos não teriam relação com o tráfico mas sim um desentendimento com um dos traficantes recai sobre esse indivíduo o homicídio de dois indígenas cometidos na própria reserva onde os corpos foram encontrados enterrados então também estamos atrás desse indivíduo para que ele responda por esse crime que ele cometeu ou esses crimes junto à justiça do Espírito Santo um desses índios teria tido uma desavença com um das pessoas ligadas ao tráfico local e a partir daí teria vindo então a ordem da organização criminosa que atua em Aracruz para que executasse esses índios ainda de acordo com a polícia capixaba todos os procurados são do Espírito Santo mas possuem um acordo com o complexo da Maré para conseguir abrigo enquanto esse acordo prevalece os traficantes do Rio de Janeiro possuem exclusividade na venda de arma e droga O que interessa ao Comando Vermelho o que interessa ao PCC é dinheiro eles não têm interesse em atuar no Espírito Santo e como esses indivíduos têm os mandados de prisão em aberto como eles sabem que a polícia vai atrás deles vai ao encalço deles como nós fomos agora nos últimos dois meses prendemos seis importantes lideranças do Estado do Espírito Santo e vocês têm acompanhado isso nós estamos no encalço desses indivíduos e com receio com medo de serem presos covardes como eles são eles vêm se refugiar nessa comunidade no caso específico dessa operação no Complexo da Maré e daqui continuam com as suas ações criminosas no Estado do Espírito Santo no caso específico hoje no Norte do Espírito Santo Entre os procurados também estão Leandro Martins de Araújo e Odaí Fernandes da Silva conhecido como Dadá que está em nono lugar na lista dos mais procurados Douglas, a polícia está indo longe atrás dos traficantes mas pediu para ressaltar a foto porque como a operação ainda os policiais estão em solo lá no Rio de Janeiro eles podem ser presos ainda esses criminosos e a gente vai lembrar o nome Fábio José de Araújo que aparece aí nas imagens Brian Lírio Lírio de Olindo Atila Gonçalves Nunes que aí esse sim está envolvido na morte dos dois jovens lá em Aracruz Leandro Martins de Araújo e Odaí Fernandes da Silva que é conhecido como Dadá é o nono da lista dos mais procurados e aí um esclarecimento que muita gente deve estar se perguntando Jorge também questionou material apreendido o secretário esclareceu que alguns materiais foram apreendidos anotações com nomes de lideranças questão da contabilidade do tráfego mas são informações locais que interessam a polícia do Rio de Janeiro a polícia capixaba só vai contabilizar algo apreendido que esteja ligado a um desses cinco aí a gente vai continuar acompanhando essa operação aí também né Douglas pra saber o desdobramento com certeza tá aí na chama a polícia ó pelo amor de Deus hein a polícia capixaba tá no Rio de Janeiro veja que não é de hoje você que tá acompanhando o nosso Tribuna Notícias não é de hoje que a gente tem informação que a rapaziada aqui do Espírito Santo se maloca se esconde no Rio de Janeiro não é à toa que a última prisão se não me falha a memória de um dos irmãos Vera não foi o outro lá aquele meu primo de pancinha que tava dentro do apartamento lá lembra ele foi preso aqui porque veio buscar dinheiro porque a rapaziada não fica lá no Rio de Janeiro é o Luan né o Luan Luan alguma coisa assim veio pra cá pegaram ele com a boca na botija e ó botaram atrás das grades maluco porque veio aqui pegar dinheiro agora olha só deixa aqui ó olha lá a gente quer essa turma aí na cadeia agora tá vendo fecha lá fecha lá minha Cinderela a gente que quer essa turma bonita atrás das grades olha lá a polícia tá no encalço hein pega 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 ladrão no Rio de Janeiro ô Tainá ô Tainara Tainara tô confundindo com a Tainá lá da nossa redação nossa chefia de reportagem ô Tainá você Tainara você continua com a gente aí acompanhando esse B.O. essa treta qualquer novidade você volta hein se a polícia dá o crel e alguma rapaziada aí você dá o grito do guerreiro ah lá no Rio de Janeiro é lá o bagulho é doido obrigado Tainá minha gente está na cadeia o homem suspeito de matar o próprio irmão na frente da mãe olha que loucura hein isso aconteceu aqui no estado do Espírito Santo o cara foi lá e tirou a vida do próprio irmão a mãe tava ali na frente e viu tudo esse é caso pra ele pra ele o nosso quem o mais bonito da televisão do Espírito Santo Luciano Rossetti vai trazer as informações pra gente aí meu irmão boa tarde pra você conta tudo hein pois é meu amigo Douglas boa tarde pra você pro amigo pra amiga do TN que nos assistem olha só um caso extremamente grave algo gravíssimo que aconteceu no interior do estado daqui a pouquinho falam disso aconteceu enquanto isso a gente vai falar um pouquinho dessa história pro amigo e pra amiga do TN dessa história grave um homem de 38 anos é apontado pela polícia como principal suspeito de ter matado o irmão mais velho dele de 42 anos ele matou o irmão a facadas e teve ajuda da esposa também de 39 anos a gente tá dizendo a idade aqui de todo mundo porque a polícia só divulgou as idades mas não divulgou os nomes de ninguém mas a gente vai mostrar pra você agora pro amigo e pra amiga do TN a imagem as imagens desse caso pedi pro meu amigo Leandrinho encher a tela aqui enquanto a gente passa as informações enche a tela meu amigo a gente tem as imagens aí pra mostrar pra você das pessoas que foram presas o casal foi preso ontem em Campos dos Goitacazes lá no Rio de Janeiro o homem de 38 anos é o principal suspeito de ter assassinado o irmão dele a mulher do criminoso de 39 anos foi presa também suspeita de ajudar no crime a vítima foi um homem de 42 anos como eu disse agora há pouco morto a facadas um crime cruel na frente da mãe dos dois depois do crime o casal fugiu e se escondeu numa casa no município de Campos dos Goitacazes numa residência amarela só que a fuga deles não durou muito tempo não a polícia investigou e descobriu onde esse casal estava escondido o carro utilizado por eles na fuga também foi apreendido e dentro do veículo a polícia encontrou o facão utilizado no crime esse crime pessoal aconteceu no último dia 3 no município de presidente Kennedy aqui no interior do Espírito Santo a polícia informou que o casal está preso e vai ser encaminhado ao presídio agora você imagina Douglas amigo e amiga do TN um irmão matar o outro a facada na frente da mãe na frente dos parentes pelo amor de Deus depois fugiu pegou o carro com a ajuda da esposa e fugiu para outro outro estado para município fora daqui do Espírito Santo mas a polícia investigou fez uma investigação muito boa muito interessante muito minuciosa para encontrar esse casal que agora está preso meu amigo parabéns ao trabalho da polícia que conseguiu localizar presidente Kennedy fica bem próximo ali da região de Campos dos Goitacazes e veja que esse crime aconteceu em presidente Kennedy e o cara foi preso por lá parabéns para a polícia parabéns ao nosso Ken trazendo a informação para a gente de momento também obrigado hein Luciano Espírito Santo vocês vão acompanhar agora o furto de um celular um homem um homem você está vendo ali ele é um falso cliente está trocando uma ideia ali com a atendente aquela conversa mole aquele sambarilove louco e aí de repente você vai ver a mão leve você vai ver a mão leve dele ali olha lá a mãozinha que mão leve hein o que ele está pegando ali é um telefone celular não acredito olha lá é o rato é o verdadeiro rato eu vou te contar o cara passou um mãozão grande num telefone celular olha lá ele está distraindo a atendente ele está distraindo a atendente e aí ele coloca o mãozão ali em cima do balcão e de repente como está ali a mãozinha indicando olha lá ele vai só puxando vai só puxando na cocotinha na mão leve pega ladrão é muita cara de pau não é bicho é muito artista que a gente vê por aí não me queima a cara não maluco olha lá é brincadeira esse doido aí e aí cara acabou o prejuízo ali no telefone celular acabou o prejuízo no telefone celular e fica a dica aí se você conhece esse mãozinha leve denuncie para a polícia isso aí aconteceu no final de semana numa pizzaria onde? volta para mim o TP ali para eu poder ler que passou direto numa pizzaria lá em Guriri não me queima a cara hein maluco vocês estão de brincadeira se você se você reconhece esse maluco denuncie para a polícia 181 na cabeça é de queimar a cara né e o que tem de mão leve por aí não está escrito no gibi né o que tem de mão leve por aí não está escrito no gibi olha lá o cara chega na maior caruda na maior cara de pau minha gente agora você vai acompanhar menor trepado vai para cima de um homem para cobrar uma suposta dívida após uma batida no trânsito que que aí aaaah não acredito é esse B.O. aí olha só era tudo se tratava apenas de um acidente de trânsito podemos dizer assim né e olha o que que resultou o moleque menor de idade estava trepado estava na arma não acredito nisso que aqui rapaz o moleque correu e a loira está ali está ali correndo também Suzy cadê a minha delegada ela me explica tudo olha que lugar bonito lá em Cariacica zona rural de Cariacica é bonita né brincadeira é um lugar bonito ô minha querida Suzy Faria conta pra gente essa treta quer dizer que foi um B.O.zinho ali no trânsito que acabou resultando nessa treta toda minha delegada ô Douglas você não vai acreditar não chegou nem a estar no trânsito por assim dizer foi dentro de um estacionamento do condomínio onde moram os dois os dois envolvidos aí houve uma batida uma colisão interna lá quando um deles estava movimentando o carro é houve um dano ao veículo de terceiros eles se ajustaram naquela hora quem provocou o dano prometeu que ia pagar só que um mês se passou e o pagamento desse dano não foi feito já talvez aborrecido com a quantidade de vezes que foi cobrar isso a reação foi essa aí que você falou destemperada usando uma arma tentando matar uma pessoa nós fomos até o local e você vai entender melhor essa história a partir de agora Douglas passa um pouco das seis horas da tarde essa mulher discute com o senhor que trabalha no Lava Jato que fica em Camará todos os dois praticamente estão no meio da rua na calçada do outro lado um rapaz se mostra impaciente é o filho da mulher que está na rua e que continua discutindo com o pai do dono do Lava Jato de repente o adolescente de 17 anos saca uma arma de dentro da bolsa parte para cima do homem sob o olhar da mãe ele aponta a arma para a cabeça do senhor e ameaça mas muda de ideia quando observa que o alvo que ele queria se aproxima a imagem não mostra a aproximação mas o homem está em uma moto com uma funcionária do Lava Jato na garupa o adolescente então nem pisca atira várias vezes um tiro acerta a perna do alvo que consegue fugir a mãe que observa tudo o que o filho faz sai do local com ele enquanto o pai da vítima aproveita para ir para dentro do Lava Jato a vítima foi socorrida pela esposa até o hospital a funcionária que estava na garupa nada sofreu hoje o Lava Jato não abriu e sabe o que é mais curioso em toda essa história é que tanto a vítima do disparo quanto o autor moram no mesmo local a poucos metros daqui naquele condomínio ali e foi justamente dentro do condomínio que toda essa confusão teve início quando a vítima do disparo aqui foi fazer uma manobra no estacionamento e bateu no carro do namorado da mãe do adolescente eles discutiram mas ficou acertado que a vítima aqui pagaria o prejuízo um mês depois como ele não se manifestou a cobrança foi na raiva e no tiro o carro que foi alvo desta confusão toda um touro preto igual a esse foi interceptado ainda à noite pela guarda municipal da serra em colina de laranjeiras o namorado a mãe foram levados para a delegacia regional da serra o adolescente acabou se apresentando a pedido da mãe disse que a arma usada era emprestada mas a pistola já não estava mais com ele a mãe do adolescente e o namorado dela foram liberados após prestarem depoimento o filho apreendido e vai responder por tentativa de homicídio procuramos o dono do Lava Jato mas ele preferiu não se pronunciar quanto a dívida ainda não se sabe se vai ser paga ou não atenção Espírito Santo peço um minutinho para você eu já vou voltar a falar desse caso do rapaz Brabão aí mas antes a Suzy vai mostrar para a gente sobre o caso lá do corpo do rapaz que foi encontrado em Cariacica parece que o Rabecão já chegou por aí não é isso Suzy? já chegou a gente vai mostrar agora Douglas olha lá o Rabecão acabou de chegar foi buscar a polícia militar foi buscar porque o lugar aqui é um pouco complicado da gente poder identificar já estão ali daqui a pouco eles vão entrar na mata para retirar o corpo do Kennedy Anderson dos Santos de 18 anos de idade esse menino que foi sequestrado ontem por volta das 11 horas da manhã quando de moto passava de um bairro para o outro para ir comprar cigarro ele não podia fazer isso porque impera aquela lei se você é de um bairro não passa para o outro pode falar Douglas Suzy faz uma gentileza vai até lá o carro do Rabecão por favor a gente vê que o Rabecão acabou de chegar ali se você tiver condições técnicas longe de mim querer atrapalhar aí o seu trabalho temos sim vamos lá vamos lá o Rabecão chegou nesse momento e tem alguns familiares aí também não é isso Suzy? é o pai e tias pai é aquele senhor que está de camisa mais clara ali de listra o pai está ali alguns familiares algumas tias do rapaz o pai que foi quem encontrou que veio procurar de acordo com aquelas informações que nós falamos de que o corpo dele estaria dentro dessa mata que fica na verdade um pasto uma propriedade rural que fica entre Nova Campo Grande e Vale dos Reis a gente veio por Vale dos Reis o Carrabecão está aqui o pessoal já está se preparando para ir lá dentro para poder buscar o corpo do jovem que sofreu simplesmente porque saiu de um bairro para passar para o outro um absurdo você não ter condições nem a liberdade de ir e vir garantida por lei porque aqui tem pessoas que se acham no direito de impor uma lei que não existe e olha deixa uma família inteira desesperada deixa uma família inteira com tanta dor né Douglas com certeza se você tiver condições de acompanhar lá o pessoal acompanhar a polícia militar se precisar voltar aqui para vocês passarem aí fica à vontade importante a gente acompanhar a gente está vendo ao vivo ali a chegada da polícia civil né se tiver condições de acompanhar lá o trabalho deles agora ao vivo é só o Rabecão dessa vez Douglas é só o Rabecão a gente não pode entrar ali né é agora é só retirada do corpo mesmo amigo o pessoal da perícia o pessoal da dos investigadores da DHPP já estiveram aqui agora é só remoção mesmo do corpo do jovem que está dentro daquela mata fecha lá Alex a gente está acompanhando aí agora a família que tristeza para essa família hein olha obrigado hein Alex imagem excelente aí né mostrando o que está acontecendo nesse momento a polícia civil junto com a família polícia militar que também estava ali também está ali no local né preservando a área veja que eles já chegaram ali no local para a gente poder mostrar todo o trabalho da perícia esse corpo que foi encontrado pelo pai né lá naquele final lá lá no final onde tem uma mata a Suzy mostrou para a gente agora há pouco é um local de difícil acesso né Suzy é uma mata fechada amigo é uma trilha mas é uma mata bem fechada dentro desse pasto dessa propriedade particular aqui eles entraram e executaram o rapaz nessa trilha que fica um pouco mais para dentro acho que uns 500 metros 600 metros dali da onde você vive ok e esse rapaz o Suzy ele foi ele sumiu no dia de ontem né e existe aí já uma suspeita do porquê da morte desse jovem desse adolescente é essa situação Douglas que ninguém consegue acreditar que pode ter sido esse motivo ele pegou a moto dele saiu de casa por volta de 11 horas da manhã ele trabalha com um cunhado num lava jato foi comprar cigarro quando um conhecido dele passou perto de uma escola até o Melita viu a moto dele lá viu a moto e aí começaram a ligar para ele o celular não dava sinal não dava sinal 10 horas da noite eles tentaram falar foi a última vez que conseguiram esse contato e aí começaram a chegar essas informações para a família horríveis de que o corpo estava queimado retalhado eles souberam então que ele estaria dentro dessa área e hoje pela manhã quando vieram procurar acabaram encontrando Suzy vamos fazer o seguinte assim que assim que o pessoal sair daí da mata mostra a Suzy aqui para a gente por favor assim que o pessoal sim eu volto a chamar você volta a chamar aqui a gente volta informando você aí de casa sobre esse caso Alex continua mostrando para a gente aí o local porque a mata é densa é fechada e a polícia está lá no meio a polícia está lá no meio aproxima a imagem aí lá Alex daquele matagal lá grande Alex Zaguiar você está acompanhando aí o corpo desse rapaz foi localizado bem ali pelo próprio pai daqui a pouquinho a Suzy está de volta mostrando e trazendo aí o trabalho da perícia né se algum familiar quiser falar também a Suzy vai ali conversar com eles obrigado a nossa delegada acompanhando todos os detalhes dessa história ao vivo valeu Suzy minha gente você já imaginou sair para se divertir estacionar o seu carro e na volta encontrar o seu veículo arrombado pois é isso que muita gente tem reclamado essa insegurança principalmente ao longo da orla de Camburi aqui em Vitória a própria polícia admite que esse tipo de crime aumentou e por isso afirma que reforçou a segurança na região aí nesse calorão e tanto né imagina o movimento nas praias aí é necessário reforçar veja a reportagem estão roubando carro perto do balavento quebraram acabaram de quebrar meu vidro roubaram carro do lado aqui também lá também aqui mais um os carros estavam parados neste estacionamento que fica na praia de Camburi em Vitória a maioria dos veículos os donos pararam aqui porque foram assistir a um show de pagode que acontecia nesse quiosque como chovia muito no sábado depois do show muita gente acabou ficando no quiosque pra poder esperar a chuva passar quando finalmente estiou e os motoristas retornaram aqui pra poder pegar os seus carros eles tiveram um susto pelo menos quatro veículos estavam com os vidros quebrados o músico André foi um deles ele teve o vidro do carona quebrado pelos criminosos dentro do carro estava uma mochila cheia de roupas as peças seriam usadas nos shows que ele faz estava tocando o segundo show do dia partindo pro terceiro show e tive a surpresa do meu carro arrombado com vidro quebrado levaram uma mochila com vários pertences pessoais carregador chave coisa de higiene muita roupa que eu fiquei na estrada nesses dois dias aí pra tocar no sábado e no domingo e uma sacola cheia de camisas da produção da banda mais de 20 camisas um prejuízo de cerca de 2.500 reais é um caso recorrente a polícia já está ciente disso inclusive mas eu acho que talvez falte alguma coisa e eles estão cientes mas não tem acontecido nenhuma mudança isso é rotineiro todo final de semana tem acontecido a gente já tocou e ficou sabendo de outros casos por azar foi a minha vez nesse final de semana mas fico alerta aí pra todo mundo que depende do carro pra estacionar por ali estamos correndo risco o músico está indignado os arrombamentos desse final de semana não seriam os primeiros a acontecer em estacionamentos localizados ao longo da praia de Camburi como trabalha com eventos e precisa parar o carro em áreas públicas ele teme que novos arrombamentos possam acontecer a gente depende da segurança pública pra isso a gente como cidadão tem o direito de ir e vir de carro e aí a gente depende da segurança pública e não tinha fiscalização nenhuma por ali segundo a polícia militar 65 crimes dessa natureza foram registrados de janeiro até esse mês de dezembro número que segundo o tenente Faria é considerado pequeno ele afirma que a PM vem acompanhando o registro de ocorrências que no mês de outubro houve um aumento sim a partir daí o policiamento foi reforçado em toda a orla da praia de Camburi a gente não consegue efetivar um policiamento 24 horas fixo, estático num local onde acontece crime e é difícil de prever onde esse crime vai acontecer mas a gente está presente nós reforçamos o nosso policiamento e é importante também a participação dos usuários que frequentam os quiosques e a praia de Camburi a orientação é não deixar objetos valiosos seus pertences no interior dos veículos isso vai mitigar em muito os crimes dessa natureza é isso aí o que a polícia disse é muito importante você veja se você está com o seu celular andando na rua vagabundo vai para cima de você e aí pega o seu celular a mesma vou contar um negócio pra você eu sou o tipo de cara que eu não deixo absolutamente nada a mostra dentro do meu carro velho é o meu carro é velho o pessoal me vê com o carro velho olha o Camargo sendo que esse carro velho é é eu ando de carro velho eu gosto do meu carro velho eu gosto dele deixa eu andar com ele cuida da sua vida bicho aqui ó eu não deixo nada tem moedinha eu pego e boto no bolso minha bolsa não deixo eu ando com ela nas costas quem me vê pela rua aí me vê com a minha mochilinha nas costas que nem um doido não deixo nada dentro do carro porque o que o policia o que a PM disse é muito importante que se você deixa uma bolsa vagabundo vai quebrar pra ver o que é que tem lá dentro você acha que ele não vai pegar e vai arrebentar o vidro do seu carro olha só a única vez que eu deixei uma bolsa minha lá dentro do meu carro meu carro foi estourado cadê a nossa Suzy hein cadê a nossa Suzy faria ao vivo trazendo as imagens agora coloca na tela cheia aí meu querido pequeno príncipe trabalho da perícia já foi feito e o corpo sendo removido nesse momento né Suzy é ao vivo é ao vivo a Suzy tá me ouvindo lá porque eu não tô ouvindo a Suzy aqui hein se a Suzy tiver condições ô rapaz acho que algum familiar ajudando hein que imagem forte tá que imagem forte volta lá Alex por favor volta lá a imagem ao vivo a gente tá ao vivo aí eu coloco o selinho de ao vivo aí importante tá lá ó Douglas tá me ouvindo? Oi Suzy agora tô te ouvindo é um familiar que tá ajudando ali né diga lá Suzy ok a nossa Suzy tá lá tá com a dificuldade de me ouvir mas a gente tá acompanhando aí o trabalho da perícia né da polícia civil desse ô Suzy se você tiver me ouvindo pode falar pode falar Oi Douglas você tá me ouvindo Douglas? Tô ouvindo pode falar Douglas bem ah sim é pra te mostrar aí a situação triste né é o próprio pai quem carrega o corpo do filho ajudando o pessoal aqui do Rabecão trazendo pra esse momento aqui né é ele que também saiu à procura do filho que conseguiu encontrá-lo depois de praticamente um dia de buscas já que o corpo do filho desapareceu né o filho desapareceu ontem às 11 horas da manhã e só foi encontrado agora nesse horário de aproximadamente 10, 10 e meia da manhã um pouquinho mais cedo talvez do Luiz é o seu Anderson que tá ali ele vai ajudar nesse momento difícil de colocar o filho dele né dentro desse o transporte de cadáver o filho que trabalhava com o cunhado num lava jato um rapaz de 18 anos que não tem passagens pela polícia tava trabalhando o erro dele passar por bairros aonde ele não deveria ter ido não poder ir numa farmácia não poder ir numa padaria não poder ir a um bar comprar cigarros porque ele não deveria passar nessa região nessas ruas fala Douglas você chegou a conversar com o pai com a família sobre esse jovem eles falaram alguma coisa ou preferiram ficar quieto hein olha eu conversei com a irmã dele que tava acabando de saber o que tinha acontecido meu Deus conversei um pouco com o pai lá em cima eu vou até tentar Douglas se você me permite falar com o senhor Anderson não vai lá vai lá vai lá que eu vou narrando aqui Suzy vai lá vai lá tenta falar com ele não né ele pediu pra não aparecer ele não quer falar Douglas vamos respeitar esse momento ele não quer falar porque ao vivo assim a gente vai sempre tentar falar com eles mas acho que é um momento de dor principalmente porque ele ontem ficou o tempo todo procurando o filho desde 11 horas da manhã quando a moto do menino foi vista perto de uma escola e ninguém mais teve notícias dele só foi saber mais a noite quando alguém falou pra família que o menino tinha sido executado dentro dessa mata que a gente acabou de mostrar que nós acompanhamos tudo isso então é muito sofrimento um pai é muito sofrimento pra mãe saber que ele não fez nada e apenas pelo fato de estar passando por um lugar que não deveria foi executado isso é um tipo de sentença que a gente não pode admitir com certeza olha o sofrimento de um pai da família por conta disso Douglas então ele me pediu que não quer aparecer ele não quer falar Suzy a gente precisa agora pedir ajuda pedir ajuda da população aí no entorno né porque a gente olhou parabéns aí ao trabalho da polícia militar por ter isolado o local parabéns aí ao trabalho também do Rabecão da perícia da polícia civil que recolheu o corpo a viatura agora retornando ali já recolheu o corpo desse jovem e agora é a comunidade agora e rapaz será que emperrou ali o carro do Rabecão acho que não né uma caminhonete potente aquela ali claro que não você está acompanhando aí o trabalho da perícia da polícia civil manobrando ali o carro onde o corpo desse jovem foi localizado e agora é a gente contar com a ajuda da população por meio do 181 para que você possa denunciar porque é um crime bárbaro que a gente está vendo aí como a Suzy disse né parece que com requintes de crueldade para cima desse jovem que a gente está acompanhando aí Suzy se você quiser ir lá tentar falar com o pai no reservado sem ser ao vivo vai lá vai lá vai lá ouvir o que ele está falando lá e aí daqui a pouquinho você volta aqui para conversar com a gente mais algum detalhe Suzy por favor já estou indo perfeito a Suzy está indo lá ainda não Douglas é a gente vai lá conversar daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso a Suzy continua acompanhando esse caso obrigado a Suzy obrigado ao nosso Alex Aguiar trazendo para a gente ao vivo todas as informações direto lá de Cariacica tá bom uma imagem triste né do pai infelizmente ali carregando o corpo do filho obrigado a nossa delegada gente olha só esse flagrante de agressão que a nossa equipe conseguiu flagrar agora há pouco no meio da rua olha a doideira bicho olha a doideira rapaz o que está acontecendo ali bicho a mulher está nervosa hein parece que essa mulher essa mulher atacando aquela moça que está com uma rapaz cuidado olha tem um bebê ali bicho tem um bebê ali a mulher seria a mãe da jovem tá essa é a informação que a gente recebeu essa mulher seria a mãe da jovem isso é exclusivo não é não isso é exclusivo não é só a gente que tem isso aí ou Bianca então coloca exclusivo aí hein coloca exclusivo porque só a gente tem essa história você está acompanhando aí o nosso Alex o nosso Alex flagrou essa confusão essa confusão essa mulher seria a mãe da jovem né que está calma aí deixa ali deixa o texto ali pra mim por favor deixa o texto quietinho lá no início por gentileza porque essa mãe aí ela essa mulher ela seria a mãe dessa jovem né que está bem brava essa mulher tá brava ela aponta o dedo pra filha em seguida ela parece que pega um chinelo e ataca a jovem a jovem se defende a polícia chega nesse que pro có e aí você veja ali que a polícia chega a minha preocupação é com aquela criança ali bicho a minha preocupação é que a criança que está no colo e segundo informações da nossa equipe que flagrou isso aí a criança de colo tá chorando muito tá chorando muito bastante assustada dois jovens estão ali do lado acompanham essa cena sem fazer muita coisa eles ficam quietos ali né sem fazer nada a gente não sabe porquê mas a mulher tá revoltada a mulher tá revoltada depois ela tenta inclusive agora o rapaz foi lá apaziguar a situação a mulher tenta inclusive derrubar o carrinho rapaz mas a mulher foi pra cima de todo mundo hein a mulher foi pra cima de todo mundo e depois ela tentou cuidado com a criança meu Deus do céu e ela derruba o carrinho de bebê né depois ela bate bate depois ela bate boca ali as agressões continuam né uma viatura da polícia militar como você pôde acompanhar chega ali no local né intervém da situação pra poder entender o que é que tava acontecendo né e aí bicho acabou que essa mãe ali parece que né se acalmou e acalmou nada eu tô achando que a mulher acalmou com a chegada da polícia acalmou nada ela tá sentando a chinelada pra cima da menina ó o espaço tá aberto aqui hein o espaço tá aberto pro pessoal envolvido nessa confusão uma agressão que aconteceu no meio da rua nossa equipe flagrou e a gente tá acompanhando essa história né e a menina com o bebê no colo rapaz existe uma chinelada dessa certa criança a criança diz que tá chorando desesperada ali no colo da mulher né que coisa terrível isso aí que a gente tá vendo rapaz a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de agressão né a gente tem que tomar muito cuidado a gente sabe que às vezes acontecem as coisas na vida da gente na família da gente que deixa a gente assim com o pavio curto né mas tem que tomar muito cuidado veja que a nossa equipe conseguiu flagrar essa situação aí minha gente bandido se deu mal hein depois de tentar ó passar o mãozão grande na bolsa de uma mulher o maluco levou 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 ai 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 coitadinho dele coitadinho dele Vanusa cuidado com a sua bolsa cuidado com a sua bolsa que alguém pode passar aí e levar essa bolsa chique da Vanusa que as bolsas que Vanusa compra é negócio de mil e quinhentos reais dois mil contos negócio de de guti guti de não sei o que de 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 Hugo da Pantera um trem doido aí ô Vanusa conta aí o que que aconteceu com esse maluco não ri não minha filha o negócio é sério eu tô rindo eu tô rindo mas na verdade das besteiras que você falou aí que eu compro bolsa de guti guti minhas bolsas são de guti guti minha bolsa é barata e olha só barata ou cara não tem jeito você já imaginou Douglas Camargo você tá ali andando na rua normalmente chega um vagabundo puxa a sua bolsa e sai correndo pois é foi isso que aconteceu no bairro Colinas de Laranjeiras com uma mulher ela tava andando normalmente na rua quando esse camarada identificado aí como Jonathan Carlos Costa de 21 anos ele acabou ali se aproximando dela pegou essa bolsa saiu dando pira só que ela desesperada ficou gritando no meio da rua pega ladrão pega ladrão pega ladrão e aí pessoas que passavam é claro ali não tem sangue de barata acabaram tentando ajudar essa mulher saíram correndo atrás desse rapaz aí acabaram alcançando muita gente que passava na hora depois dele estar já contido por populares acabaram agredindo ele a polícia militar foi chamada chegou ao local e olha só Douglas Camargo o que que esse camarada fez deu nome falso e tinha motivo ele era fugitivo da justiça tava comandado de prisão expedido pela justiça e acabou sendo recapturado não teve jeito não deu outra pra ele precisou ser hospitalizado porque ele ficou bastante machucado aí depois de ter sido contido e agredido por populares que passavam ali pela 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 rua ali em colina de laranjeiros estavam ficaram revoltados com a situação dessa insegurança que assola infelizmente gente de bem como essa senhora que passava aí na rua com a bolsinha dela acabou sendo agredida sendo abordada e teve a bolsa levada mas a bolsinha dela foi recuperada tudo foi recuperado e esse marmanjo aí foi depois de ter sido hospitalizado foi levado pra delegacia onde foi autuado por furto qualificado e também falsidade ideológica Douglas ai eu fico feliz o maluco foi ó o maluco foi pro xilindró a maluco doido a casa caiu pra cima dele hein bicho pegou e agora tá atrás das grades que maravilha mas ó vem cá teve mais maluco hein teve mais maluco obrigado Vanusa teve mais maluco levando surra por aí tentando roubar duas passageiras num busão sacode as imagens aí deixa eu ver é esse aí que é o ladrão é esse aí que é o cabra ah esse maluco doido ali é o fortinho é aqui rapaz você viu o bíceps dele o bíceps dele o quadrípsis peitípsis bundípsis tudo ípsis ai delícia aqui ó o bonitão aí o cabra maluco doido foi detido depois de um crime mas o maluco levou uma surra da turma que ó ele não acreditou tá as vítimas estavam dentro do busão quando esse maluco teria rendido ali as passageiras e a turma foi pra cima dele ele foi com uma faca pra fazer maldade com a passageira aí o bicho pegou elas foram obrigadas segundo informações a entregar as bolsas também igual o caso que a vanduza tava contando pra gente e os telefones celulares assim que o maluco desceu do coletivo sabe o que que aconteceu? a turma começou a gritar pega ladrão pega ladrão e aí meu amigo não teve jeito não a polícia conseguiu pegar o Kaique olha lá que menino bonito olha lá que menino bonito coisa linda da minha vida olha ele tem as costas de nadador vocês viram? ele tem as costas de nadador ó gostoso Kaique 31 aninhos corpo de playboy foi contido por populares antes da polícia chegar ó levou um pedala robinho gostoso da turma tá e aí meu amigo antes de ir pra delegacia ele teve que ser atendido lá no hospital eu vou te contar deve ter passado na frente né da minha senhora que tava lá esperando atendimento médico a senhora que tava com o filho da senhora lá no atendimento médico um estrupício desse passa na frente da senhora tá vendo só é de queimar a cara né ele foi autuado duas vezes por roubo qualificado e já está no presídio a casa caiu pra esse maluco doido tá a casa caiu bonito e gostoso pra esse maluco agora aquele outro caso Leandrinho que a gente tava mostrando aí que o maluco também foi agarrado eu fiquei impressionado com a diferença dele lá no chão quando a turma meteu porrada aí ó esse aí ó aí a diferença que ele tava na hora que ele foi lá pro DML você viu aí ele tá tudo estrupiado lá no DML ele já tava todo bonitinho fizeram barba ó lá fizeram barba barba cabelo e bigode barba cabelo e bigode ô bonito ó tá todo mundo vai comer o marmitão o marmitão da Sejus que delícia tá meu povo vamos falar agora do caso da capixaba que era considerada desaparecida lá na Europa só que na verdade a mocinha aqui ó tá presa Carolina fez contato com a família e agora há confirmação tá ela está detida na Inglaterra Luciano Rossetti cadê você bonitão o nosso Ken Capixaba vai trazer mais informações pra gente desse caso terrível que pegou todo mundo de surpresa ontem né Luciano que essa menina ela não tava desaparecida nada tava assim agarrada não é isso? Pois é meus amigos é isso aí mesmo amigo Douglas amigos que nos assistem exatamente ó Caroline Amorim essa mulher que tá aparecendo aí nas imagens que a gente vai pedir pra colocar pra você Caroline Amorim de 30 anos ela tá na Europa falou né se passou por desaparecida e tudo mais mas ela tá presa a mãe dela que tá desesperada entrou em contato com a gente gravou um vídeo contando a história falando do desespero do aperto que a família tá passando e das informações que estão super desencontradas essa história tá muito mal contada vamos ver agora o depoimento da mãe depois eu volto contando a história em detalhes vamos ver estou super preocupada né porque o Itamaraty mandou um e-mail dia 29 semana passada eu tive acesso a esse e-mail né que eles comunicaram pra gente que a Caroline está detida lá na Inglaterra só que porém a gente não sabe o porquê e eu gostaria de saber sobre o consulado Itamaraty o que eles podem estar podendo pra fazer pra me ajudar se a minha filha tá sendo assistida lá com advogado defensor público alguma coisa aí eu peço um apelo se eles puderem tá passando informação pra mim eu sei que ela é de maior é sim só que como mãe a gente fica preocupada só gostaria de ter notícia pra saber se ela tá sendo assistida lá por alguém né pra poder passar as informações pra mim pois é você acabou de acompanhar o desabafo o desespero da mãe da Caroline agora eu vou contar essa história pra você porque pessoal olha só eu confesso que em 15 anos de jornalismo eu nunca tive que passar uma história né ou então informações de uma história super mal contada como essa vou dar os detalhes pra vocês olha só a Caroline Amorim Caroline Amorim de 30 anos moradora de Vila Velha ela viajou pra Paris lá pra França na Europa né no dia 9 de outubro quatro dias depois no dia 13 de outubro ela entrou em contato com a família falou que tava bem tudo mais papapá depois ficou mais de um mês sem contato com a família a mãe ficou simplesmente desesperada pessoal no dia 15 de novembro mais de um mês depois ela entrou em contato com a mãe ligou pra mãe falou mãe eu fiquei esse tempo todo ausente porque eu sofri um acidente aqui em Paris na Europa e tal como é que é mas eu tô tudo bem eu tô bem tá tudo bem tá tudo certinho sofri um acidente mas tô tudo bem aí a mãe ficou com um ponto de interrogação na cabeça né não mas como assim você sofreu um acidente e tudo mais a família foi atrás do Ministério de Relações Exteriores que é o Itamaraty aí o Itamaraty foi investigar essa história pessoal e descobriu que não tinha coisa de acidente nenhuma o Itamaraty entrou em contato com a família e falou mãe olha só não tem nada de acidente com a Caroline não viu ela foi presa a família como assim a mãe como assim foi presa como assim não tô entendendo ela foi presa e tal mas só que nesse caso gente olha só deixa eu abrir um parêntese aqui pra explicar pra vocês direitinho nossa produção averigou essa situação e tudo mais e descobriu que nesse caso a pessoa envolvida no caso a Caroline ela opta ela escolhe se vai dar as informações pra família ou não nesse caso a Caroline teria escolhido não passar as informações pra família do que realmente aconteceu o motivo da prisão dela ela não quis informar não teria tido vontade de informar pra família e o que aconteceu mais um ponto de interrogação porque primeiro eles receberam a notícia de um acidente depois falaram que o acidente não aconteceu o governo brasileiro o ministério das relações exteriores confirmou que não teve acidente que ela estava detida estava presa aí pra aumentar a angústia da família uma amiga da Caroline teria entrado em contato com a mãe dizendo o seguinte olha só mãe é o seguinte a Caroline ela arrumou um namorado lá na Europa ela o que como assim namorado de onde como quando porque ela arrumou um namorado tá noiva desse rapaz e vai casar agora em dezembro ela como assim em dezembro é já tá o casamento marcado como assim não seria uma cerimônia só pras amigas aí você se coloca no lugar você que é mãe você se coloca no lugar dessa mãe dessa família que tá sofrendo três pontos de interrogação gigantes a primeira ela fala que sofreu um acidente aí ela vai atrás a família vai atrás do governo o governo fala não, não teve acidente ela tá presa mas como assim por que motivo tá presa por quê explica esse negócio direito não tem explicação aí agora surgiu a informação mais recente de que ela estaria noiva e com a data do casamento marcado Douglas meu amigo olha só em 15 anos de reportagem rapaz eu nunca contei uma história tão mal contada assim nunca dei informações de uma história tão mal contada meu amigo explica esse negócio pra gente é um vai pra lá um vem pra cá que eu vou te contar o que a gente quer que a mãe fique em paz e tranquila na verdade obrigado meus queridos Luciano Rossetti minha gente três pessoas foram presas suspeitas de pegar empréstimos fraudulentos em nome de servidores públicos federais os empréstimos ultrapassam o valor de 400 mil reais arredei a menina da treta hein Tainara Nascimento tá de volta aqui no TN trazendo detalhes dessas prisões aqui tem as imagens ali ó que mostram esses suspeitos né esses suspeitos que faziam portanto esses empréstimos fraudulentos né de pessoas que trabalham aí nos órgãos federais doideira loucura esse assunto Tainara Nascimento conta pra gente hein tim por tim dessa treta doida que a gente tá mostrando aí Douglas tô tô tentando tô tentando Douglas tem espanto bicho tem uma abelha aqui que tá me incomodando espanto bicho pois é olha mas deixa eu te contar saiu saiu deixa eu te contar essa treta esses três homens eram três golpistas né eles estavam aplicando golpe lá em Brasília eles aplicam golpe no país inteiro só que vieram atuar aonde em Vila Velha os três tem idades de 57 55 e 42 anos aí um deles foi em Vila Velha pegar um empréstimo de 400 mil reais mas eles usavam documentos falsos nomes de outras pessoas tudo que eles pegavam no Gov no Gov tá é o site do governo muita gente tem login lá e deixa seus dados lá eles pegavam aí entravam e tentavam fazer empréstimo só que esse gerente do banco ali de Vila Velha maldou que tinha alguma coisa errada e chamou a polícia ele percebeu né o suspeito e fugiu mas nessa fuga Douglas ele o gerente inclusive tentou bloquear a saída ali a porta de vidro e fugiu na fuga o gerente conseguiu anotar a placa e aí jogou no cerco eletrônico aí a gente sabe né cerco eletrônico consegue aí acionar a polícia caso o carro suspeito passe em uma dessas avenidas foi isso que aconteceu os três estavam os dois perdão estavam descendo a terceira ponte chegando ali em Vila Velha no final de novembro a polícia parou o carro conseguiu efetuar a prisão todo esse material que aparece aí nas imagens estavam com eles muitos celulares dinheiros e uma terceira pessoa foi presa também em um condomínio também em Vila Velha agora a polícia está divulgando isso só agora Douglas porque esses três golpistas são perigosos outros golpes que eles fizeram em outros lugares do país eles chegaram inclusive sequestrar a vítima imagina o grau desses golpistas atuando aqui em Vila Velha que bom que foram presos rodaram o país todo fazendo golpe e foram presos aqui no nosso estado e o maluco ficou desesperado ali na roleta você viu não ali na porta giratória olha lá o desespero dele o segurança volta meu filho para dentro da agência ele não foi embora pelo amor de Deus ah maluco não me queima cara parabéns para a polícia que conseguiu pegar dizem né Douglas oi fala aí quem não deve não teme quem não deve não teme diz a lenda quem tem tem medo aquele ali estava devendo quem tem tem medo olha lá ficou desesperado trancadinho trancadinho lá na porta giratória não quis e depois ele saiu correndo depois ele saiu correndo no pinote mas a polícia deu o crel para cima dele obrigado Tainara tamo junto minha gente olha só essas imagens um gatinho estava na rua e um carro aparece na imagem dando ré e atropelou o animalzinho olha lá o gatinho andando na rua está vendo tranquilamente o carro dá ré ai 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 essa é a imagem que o Jorge e a Bruna mostraram hoje mais cedo também né meu Deus do céu claro que a gente congelou ali a imagem porque é muito forte o Eric Alencar está com a gente nesse caso meu Deus do céu Eric vendo ali o bichinho andando tranquilamente e de repente essa cena terrível que a gente está vendo aí meu irmão conta as informações que você tem dessa história meu bigodinho lindo boa tarde boa tarde Douglas e nossos amigos e amigas que acompanham o TN é uma imagem muito forte né ainda bem que foi congelada aí porque o final desse vídeo é feio é muito feio a gente teve que assistir várias vezes na redação para apurar o caso e todo mundo que viu ficou inconformado e com um aperto no coração porque é uma cena muito forte mesmo o gatinho sofre agoniza mesmo o caso aconteceu em São Vicente um bairro lá do município de Colatina noroeste do Espírito Santo hoje pela manhã de acordo com o capitão da polícia militar Balbino o condutor do veículo foi até localizado mas não conduzido a delegacia por não estar mais em estado flagrancial né e ele alegou em sua defesa que não viu o animal não viu o gatinho atrás do carro e que o atropelamento não foi que o atropelamento não foi intencional bom a gente torce para que não tenha sido mesmo né porque a cena é chocante e que tadinho do animal de acordo com a polícia civil em nota enviada para a nossa reportagem o caso está sob investigação da delegacia especializada de infrações penais e outras lá de Colatina e que nenhuma outra informação seria repassada para preservar a apuração a gente só espera que realmente esse condutor ele não tenha feito isso de propósito né Douglas porque realmente é um crueldade seria uma crueldade mas tomara que não tenha sido isso mesmo e que esse gatinho aí tenha encontrado a paz celestial né Douglas com certeza obrigado hein Eric pelas informações um abraço para você meu querido Espírito Santo vamos agora para um rápido intervalo mas não muda de canal não hein na volta a gente vai atualizar o estado de saúde daquela grávida que foi atingida por um pedaço de concreto lá na orla de Vila Velha daqui a pouquinho depois do intervalo tem isso e muito mais sacode Espírito Santo até já de volta já com o nosso trio aqui completasso agora meio dia 56 minutos a gente está de volta aqui para atualizar o estado de saúde da grávida que foi atingida por um pedaço de concreto ali que se soltou de um poste na orla de Vila Velha olha como é que ficou gente né vocês lê todo mundo lembra dessa história olha esse exame mais recente que foi divulgado aí pela família dessa moça quando a gente mostrou esse exame o buraco estava menor estava menor exatamente tinha quebrado eles não tinham tirado os ossinhos quebrados isso o tamanho impressiona né esse o ferimento que se abriu ali no crânio da Clesiane ela passou por uma cirurgia continua internada está com dificuldade ainda né gente natural para se movimentar mas graças a Deus a evolução da nossa amiga tem sido muito boa né a gente está acompanhando aí as imagens do exame que foram divulgadas pela família mas a gente lembra que esse acidente aconteceu no último dia 3 quando a grávida né de 6 meses 6 meses de gestação você imagina o susto ela estava passeando ali no calçadão na praia de Itaparica 4 dias depois ela passou por essa cirurgia para reduzir a pressão no cérebro e a gente segue aqui torcendo pela recuperação da Clesiane nossa amiga com certeza estamos na torcida para que ela fique bem já está aí se recuperando isso é que importa isso vamos seguir com o nosso Tribuna Notícias primeira edição porque aqui a informação não para esse trio maravilhoso é só atualizar o PP que a gente segue a vida se atualizar a gente segue a sua vida a imagem do caminhão agora a imagem do caminhão é impressionante olha lá que isso eu acho que esse caminhão atrapalhou a vida de uma galera será que tinha alguém fazendo pix na hora ali olha o nome já diz tudo você já fez pix naquele lugar ali olha é um hotel eu não sei onde o caminhão foi parado era na hora do pagamento que você quer dizer o pix não sei você imagina 5 e meia da manhã o maluco está lá de repente é o que que é isso você imagina com todo respeito é o que que é essa hora da tarde não é pô você imagina um negócio desse o cara está lá no tobogã da alegria o cara está lá no tobogã e leva um susto desse porque ela morre do coração deixa eu contar para os amigos do TN o que que aconteceu segundo testemunhas o motorista perdeu o controle invadiu a contramão e só parou quando ele parou ali bateu de frente com o muro os funcionários do posto de combustíveis que fica ali em frente ao motel eles contaram que o motorista estava com sinais de embriaguez tá gente isso aí aconteceu por volta das 5 e meia da manhã a polícia teve que ser acionada e o motorista foi encaminhado para a delegacia a gente entrou em contato ali com a gerente do motel ela disse que ninguém se feriu né graças a Deus e o proprietário do caminhão acionou o seguro e vai arcar ali com os prejuízos do muro do motel que susto hein tremeu as estruturas será que será que 5 e meia da manhã tem gente no motel com certeza tem gente que faz pernoite no motel para tudo hoje é aniversário do chefe hoje é aniversário do patrão o patrão aqui para não coloca ele aqui no nosso meio olha olha pertinho da gente vem cá iris fica aqui iris do lado dele e quantos anos o Silvio Santos está noventa e três está muito novo está muito novo está noventíssimo brincadeira gente não é mais não o que ele está fazendo a última vez que eu lembrei ele está até mais idade para você parabéns parabéns para você nessa data querida muita feliz muito obrigado parabéns e a gente está morrendo de saudades de ver o Silvio na televisão volta 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 volta